O Amazônia agora está de volta e a Secretaria de Saúde de Manaus deu início às ações voltadas à saúde do homem. É o novembro azul. E quem tem mais informações é a repórter Thalita Salles. Boa tarde, Thalita. O Amazônia agora está de volta. A Pinto, ela que é responsável técnica pela saúde do homem, da Suzano, é verdade? Conta um pouco pra gente. Como é que vai acontecer a programação? Vocês vão estar aqui na avenida realizando todo o atendimento? É da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde. A abertura oficial é hoje, do novembro azul, aqui na Djalma Batista, com a Rua Pará. A abertura oficial às 16 horas, com todo o nosso corpo técnico trabalhando. Nós iremos fazer uma panfletagem, distribuição de material educativo e instrucional à população masculina. Tá certo. E como vai acontecer os atendimentos nas unidades de vocês? Os atendimentos em todas as nossas unidades básicas de saúde será durante o novembro inteiro. Lembrando que as unidades elas funcionam das 7 até as 21 horas, que são as unidades de horário estendido. E funcionam aos sábados também, das 7 às 12, justamente pra gente atrair essa população masculina que trabalha durante a semana inteira, que já tem uma carga horária pesada, a gente tem esse horário alternativo. A nossa finalidade, nosso objetivo é convidar os homens pra que possam fazer seus exames preventivos nas nossas unidades. O que a gente ainda vê muito é a busca por consulta por parte das mulheres e das crianças, né? As mães levam. A gente quer chamar a população masculina de 20 a 59 anos pra estar adentrando as nossas unidades. Patrícia, é muito importante também a gente ressaltar aquela questão, porque homem, a gente sabe como é, né? É um pouco preconceituoso, acha, ah, não, eu tô bem, eu não preciso me cuidar, eu estou saudável. Mas na realidade não é assim, né? Todos nós precisamos de cuidados. Os homens, a gente sabe que eles não se cuidam, as estatísticas provam que eles vivem 7 anos a menos que as mulheres, porque não se cuidam. Tem muito problema cardíaco, colesterol alto, não cuida da saúde em geral, problema de obesidade, hipertensão, diabetes. Então a gente quer atrair toda essa população. Nós temos nutricionista, tem vacinação, atendimento odontológico, toda essa equipe pra estar atendendo. Então só pra gente convidar mais uma vez hoje, a partir das 16 horas, aqui, né, na Avenida de Jauma Batista, convida a população pra participar? Então todos os homens, todos os pais, todos os senhores, de 20 a 59 anos, todos estão convidados a comparecer à nossa abertura oficial hoje. E principalmente, procure uma unidade próxima da sua residência, que a gente tem médico, enfermeiro, toda a equipe preparada pra atender a população masculina. Tá certo, então muito obrigada, viu, Patrícia. Agradeço pela sua participação no programa Amazônia Agora. E eu volto com você aí, Agnes, no Acre. Beijão! Importante esse movimento pra tentar conscientizar um pouco mais os homens que têm tanto receio de fazer esse exame. Mas, enfim, é importante cuidar da saúde. E a gente vai falar sobre esse assunto também no Amazônia Agora, no decorrer desse mês de novembro. Mas agora a gente vai pra um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre doação de sangue. Não saia daí! Não saia daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri